Vocês pediram e eu atendi, o príncipe das trevas está logo ali, vamos então juntos descobrir o que ele fala aqui. E? Estão esperando né? Estão esperando né? E? Fala aí pessoal, minha cozinha de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez molecada eu estou aqui naquela série maravilhosa, aquela série que eu adoro fazer e que vocês adoram assistir, que todo mundo adora e todo mundo sai feliz, que se chama... Curiosidades do Clash Royale E dessa vez molecada, vocês pediram, mano se liga nisso, eu só coloquei o comentário, olha, olha aqui o comentário, e olha quantos likes vocês deram mano, quantos likes vocês deram, é muito like, é muito like, e como vocês pediram, obviamente eu vou fazer. Então vocês já viram, vamos descobrir o que o príncipe das trevas, esse cavaleiro negro, esse lindo maravilhoso, fala quando entra na arena, na verdade quando ele carrega o seu ataque. Uhum, já dei um spoiler aí do que é que ele fala né? Então galera, eu vou pedir pra vocês uma meta aí cara, a gente conseguiu bater muitos likes no outro vídeo, então eu vou pedir pra vocês uma meta de 8 mil likes, 8 mil likes, são 8 mil, é uma meta muito difícil, mas vocês inscritos maravilhosos, vocês conseguem mano, vocês são fodas. Então sim bora, já pega uma pipoquinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, que é tudo nosso, e bora assistir o vídeo da nossa querida série Curiosidades do Clash Royale Ai ai ai, príncipe das trevas, essa carta que veio para bater de frente com o príncipe normal, e até hoje divide muitas opiniões. A única diferença entre esses dois príncipes é que o príncipe das trevas dá um dano em área e tem menos vida, e muitos até acham ele muito melhor do que o outro príncipe. Mas por que príncipe das trevas? Bom, essa resposta é um pouco óbvia, a gente consegue perceber aí que ele tem as roupas de cor preta, portanto daí vem o nome príncipe das trevas, se ele é do mal ou do bem, a gente não consegue saber. E diferente de muitos personagens, o príncipe das trevas tem apenas uma frase que ele fala, e é uma frase um pouco óbvia se você ver no contexto da ação dele no jogo. Então vamos ver o que ele faz, o príncipe das trevas se prepara, ele corre e ataca as tropas, causando dano em área. E ele fala uma coisa que condiz com esse ataque, que coisa será essa daí? Opa, vocês ouviram? Não, não, não é esses urros, esses gemidos, esses... Aí, aí, ó, vocês ouviram, mano? É, moleque, é isso aí mesmo, e vocês sabem o que quer dizer isso aí que ele fala, meu? Então eu vou te falar. Bom, como eu falei pra vocês, o príncipe das trevas, ele se prepara, corre e ataca as tropas. E é exatamente isso que ele fala quando ele tá correndo, attack, charge, attack, charge, carregando ataque. Sim, galera, attack, charge quer dizer carregando ataque. Como ele usa aquela máscara dele, ele fala um pouco meio abafado, então o áudio dele não sai muito bem. Mas sim, está confirmadíssimo que o príncipe das trevas fala attack, charge. Ou seja, antes dele atacar as tropas e dar muito dano, ele carrega o seu ataque gritando, Carregando o ataque, ou imitando ele, Attack, charge, attack, charge, attack, charge, attack, charge. Entenderam? Então é isso aí. Vocês sabem que eu sou muito teimoso e não vou sossegar até provar totalmente que o que eu disse está correto. Então vamos dar uma passada lá no Google Tradutor e escrever attack, charge, do inglês para o português. Beleza, vocês viram que a gente tem aí a tradução como ataque de carga. Bom, essa tradução não estaria muito legal. Vamos supor que o príncipe das trevas pisa na arena e grita ataque de carga, não ia fazer muito sentido. Então vamos traduzir aí pra uma tradução mais literal, carregando ataque, que é muito melhor. Bom, então é isso aí, pessoal. A gente conseguiu descobrir, missão cumprida, descobrimos o que o príncipe das trevas fala. E, cara, eu vou falar pra vocês que esse vídeo foi muito difícil de fazer. E se você gostou, já regaça o like, deixa o seu like, vamos fuzilar esse like. E, cara, me siga nas redes sociais, porque eu posto todos os spoilers e tudo que vai ter no canal lá. Principalmente Snapchat e Instagram, beleza, galera? Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, já falei o que vocês têm que fazer. E se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito, beleza? Iago falando vazando, um grande abraço. Eu adoro vocês, vocês são fodas. E vamos ver aí, próximo sábado, o que vai ser a próxima tropa que a gente vai trazer aqui pro Curiosidades. O que ela fala? Já tem uma tropa em cabeça e eu acho que vocês vão gostar, beleza? Iago falando vazando, um grande abraço. Fui. Fui.